Vem pra cá, deixa eu conversar com o Jean Martins, diretamente lá de Paranaíba. Fala Jean, tudo bem? Boa noite, meu irmão. Como que você tá? Boa noite, Jean. Boa noite, boa noite. Boa noite, pulseirinha. Boa noite a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Ô Jean, é o seguinte, o Jean quando vem aqui, é notícia quente, hein? Essa, chegando agora pra você aqui do Pulseira de Prata, um cachorrinho foi resgatado pela polícia militar e depois então levado pra um abrigo, né? Isso tudo após denúncias aí da população? Isso mesmo, Ruti. A polícia esteve no local onde debarou com o animal em estado de abandono e ele foi resgatado aí e levado pra um abrigo. Olha só, o animal estava preso em uma caixa exposta, parte do dia ali exposta, não só, sem água e sem comida. De acordo aí, segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada através de uma denúncia que compareceu ali no bairro Foab Santa Rita, por volta das 17 horas e 30 minutos de ontem. Segundo a denúncia, no local havia um filhote de cachorro preso a uma caixa, dessas caixas de transporte de animais e estava exposto ao sol e sem comida ali, estava preso. Então, os policiais foram a ter esse interesse de carro, ao chegar no interesse, eles constataram o fato que realmente o cachorrinho estava em condições de maus-tratos. Não conseguiu encontrar ninguém na residência, a casa estava toda fechada. Em contato com a vizinha, uma mulher de 33 anos, ela se informou aos policiais que o morador da residência ele sai cedo e só retorna à noite, né, ao anoitecer. E isso em horário certo, não tem horário específico que ele retorna. Diante aí dos fatos, né, uma ONG foi acionada. Essa vizinha acrescentou também que o filhote, esse animal, ficou o dia inteiro preso a uma caixa que estava ali na garagem e parto do dia, inclusive, exposto ao sol, sem água e sem comida. Uma ONG aqui que cuida dos animais, inclusive tem um abrigo, foi acionada. A responsável, a presidente dessa ONG, compreceu ao lugar, ao local, ali o endereço, a mulher de 38 anos, sendo o filhote entregue a ela sobre os cuidados dessa ONG. Acrescenta que, ao receber o filhote ali, o responsável da ONG, ela constatou que o animal estava com sede, com fome e com vários parasitas pelo corpo. Assim, foi confeccionado, então, o boletim de ocorrência e entregue ali à primeira delegacia, que vai investigar o caso, inclusive, identificar esse autor, porque ele não estava na residência, não tinha um horário certo para retornar e, até aquele momento, ele não foi identificado. Mas, agora, o caso é sobre investigação, ele vai ser identificado e responsabilizado, né. Inclusive, essa ONG, ela deve estar fazendo campanha para arrecadar aí necessidades para cuidar desse animalzinho, porque ele estava muito debilitado, com suspeita de temperos e vários parasitas e ferimentos. Então, muito debilitado mesmo. Situação lamentável. Situação lamentável.